Vamos lá. Prometo que esse vai ser fácil. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu vou mostrar pro pessoal de casa é como eu faço pra pegar e cortar o milho da espiga. Ao invés de cortar na tábua, se a pessoa tiver menos habilidade, pode pegar e firmar na tábua e cortar aqui pra baixo. Só que eu acho que muitas vezes sai espalhando o milho pra tudo quanto é lado. E com a mão também tomar muito cuidado, né? Exatamente. Perfeito. Então eu gosto de pegar e colocar aqui pra baixo, ó, e vou cortando assim. E devagarinho, né? Ele sempre pega e corta dessa forma, ó, a mão pra baixo. Lucas, milho mais novo é mais fácil do que cortar do que milho mais velho? Eu infelizmente não sei. Só um minutinho. Não. Chefe Renato. Não, peraí, não é brincadeira do telefone sem fio. É pra saber se você sabe. Não sei, chefe. Pela lógica, o milho mais novo, ele é mais molinho. O milho mais velho, ele vai ficar mais durinho. Entendi. No total são cinco espigas, o que aqui equivale... Equivale, mais ou menos, você colocou aqui, ó, em xícara. Vamos calcular aqui, duas xícaras e meia até agora. Tá, vou colocar três. É, três xícaras. Três xícaras. Pode colocar. Pode colocar tudo, né? Pode colocar. Três xícaras de milho. Ótimo. Equivalente a cinco espigas. Equivalente a cinco espigas. É... Se o milho tiver um pouco mais maduro, o que que acontece? Ele vai ficar um pouco mais encorpado. E aí a gente vai colocando mais leite, se for necessário, pra chegar na textura que a gente quer. No caso aqui, você coloca um litro de leite. Um litro de leite. Perfeito, um litro de leite. Ó, aqui vai dar sentido. Raquel, você acha melhor fazer com leite integral, ou você pode usar desnatado, semi-desnatado? Eu gosto de fazer com integral, porque eu acho que dá mais sabor. Mas não tem problema de fazer com... Muda gordura, né? Com desnatado, exatamente. Pode usar um leite de aveia, um leite de castanha, que vai ficar muito gostoso também. Antigamente até o pessoal falava assim, o alimento de castanha, o alimento... E é errado falar de leite, mas todo mundo entende assim, né? Exato. Aqui quanto tempo a gente bate? Uns dois minutinhos, quem tiver em casa, dois, três minutinhos, tá bom. Aí a gente vai colocar também açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Eu vou colocar depois, na hora que a gente já começar a mexer. Aqui, acho que o pessoal aí em casa... Deixa um pouquinho mais. Deixa um pouquinho mais. Um litro de leite. Um litro de leite. E aqui a gente vai coar. Perfeito. Pra ele ficar bem lisinho. O bagacinho você vai usar? O bagacinho, eu vou ver se o Renato às vezes vai usar pra pegar e fazer um... A gente pode usar o bolinho? Um bolinho, pode fazer biscoito. Nós vamos fazer o bolinho ali com esse bagaço. Fica sensacional. Tem problema ter leite, não? Não. Não. Pode fazer de qualquer base que vai ficar legal. A gente tempera essa massa também. É, eu ia falar isso agora. Se dava pra temperar. E uma curiosidade que eu acho que muita gente sabe, o milho verde tem esse nome porque é colhido verde. Mesmo que a espiga é amarelinha. Peraí, então, o milho verde não é verde? A folha, sim. Ele é colhido verde. O próprio milho não é verde. Não, aqui, ó. Não dá pra se confiar em nada nesse mundo. Não dá pra acreditar mais nada. Ô, Lucas, desde que... Raquel, tira o bagaço. Esse bagaço você guarda porque é espetacular. A gente vai fazer o bolinho na sequência, né, Re? Dá pra fazer bolinho, dá pra fazer biscoito. Eu não sei se... Renata, a primeira vez que eu vi esse bolinho foi a Elzinha. Exato. Filha da dona querida Dona Lucinha, lá de Minas. Eu aprendi a fazer muita receita com a Dona Lucinha e com a Elzinha, lá, a receita de Minas, com elas. E o bolinho, a primeira vez que eu fiz foi com ela. Não sei, Re, se pra você foi ou você tinha feito antes também? A primeira vez que eu fiz foi com vocês. Eu também aprendi a fazer o croquete de milho com a Cidinha também, que é bem gostoso. A Cidinha adora fazer. Fica bem legal. Gostei de ver. Fica ótimo. Aqui a gente deixa o guardado pra ver. Não desperdiça esse bagaço. Esse bagaço com ovo, com farinha de milho. Com temperos, a gente consegue fazer o bolinho. Agora ele vai fazer um treinamento de leitura labial. E aqui você prefere colocar o leite. Eu prefiro deixar assim. Posso experimentar? Pode, deve. Que curioso. Essa receita agora que você vai fazer, você colocou mais ou menos um litro de água ali na panela? Coloquei dois litros de água. Dois litros de água. Ou seja, quatro xícaras de água pra três xícaras de canjica. Ou seja, um saquinho de meio quilo. Aquele que vem lá. Meu Deus do céu. E eu acho que só assim tá maravilhoso. Dá pros meninos experimentarem também? Eu vou dar. Lucas, você quer experimentar? Por favor, chefe, Edu. Eu aceito. Não coma nada que você não queira, Lucas. Claro, não, eu adoro, Edu. Eu quero tudo. A tua esposa falou comigo semana passada, ela falou, Edu, olha, não força nada, viu? Porque o Lucas, muitas vezes, ele não quer, né? Não, não, eu quero tudo sempre. Eu adoro. Opa, já saí derrubando. Esse é o Edu, ó. Tá bom, dentro. Tá bom. Tá bom.